O drama das famílias do Bosque dos Ipês é antigo, desde 2014, que o esgoto corre a céu aberto, causando problemas em crianças como micoses, verminoses e doenças diarreicas. Situação que vem incomodando a muitos moradores, que vem cobrando providências ao longo do tempo, mas que só agora elas passaram a acontecer. A estação de tratamento, a ETI, já chegou ao local, e deve atender quase toda a demanda das 600 famílias do Bosque dos Ipês. Uma estação que contará com quatro reservatórios, com capacidade para 40 mil litros. A estação veio de Minas Gerais e chegou na sexta-feira, período esse onde a empresa já começou os trabalhos. Ela não prevê a interligação da rede, o que parece não resolver em definitivo o problema das famílias do Bosque dos Ipês. Há pelo menos quatro anos que as famílias do Bosque dos Ipês vivem a margem do desconforto com a estação de tratamento que não comporta o número de efluentes. Agora com o projeto licitado e a obra executada, a previsão das famílias é que esse problema seja solucionado. Mas ao que tudo indica, em razão da não interligação do sistema, o problema vai continuar a existir. O Bosque dos Ipês, a ETI já chegou, já está sendo instalada, ontem iniciou a instalação, e a gente está muito feliz porque há mais de um ano que está o perrengue para a licitação. Mas aí desde que nós entregamos esse empreendimento, essas famílias vêm sofrendo bastante. A mesma empresa que venceu o processo licitatório do Bosque dos Ipês, a Coenjo Engenharia, está também executando o projeto de recuperação das casas do Rondon 1. São 600 moradias. Nessa primeira etapa será executada a implantação da tubulação de esgoto, depois a interligação do sistema para então somente a empresa implantar a estação de tratamento. O que deve ser realizado no prazo máximo de 60 a 90 dias, segundo a secretária de assistência social. Ontem, pela manhã, eu conversei com o engenheiro responsável pela construção do Rondon, e ele me informou que o maquinário da estação de tratamento, a estação de tratamento já está chegando em Giparaná essa semana, quer dizer, até no máximo segunda-feira. E, segundo, ele me disse que uma vez instalada essa estação de tratamento, não demora muito para estar entregando o Rondon 1, para que a gente possa chamar as pessoas para fazerem a vistoria. Depois das vistorias, eu acredito que aí 60, no máximo 90 dias, essas famílias já estão realizando as vistorias, e depois da vistoria já é assinatura do contrato. Só para ressaltar que ali houve a demora e razão da empresa ter abandonado o projeto. É, ali porque a empresa abandonou o projeto, e também houve uma mudança de projeto, porque no primeiro momento eram fossas. Aí não deu certo, aí tiveram que, a Caixa Econômica teve que licitar e adquirir uma ETE para trazer para cá. Então, também foi uma das coisas que demorou bastante. E aí Obrigado.